A espera pela amiga, que foi até a agência bancária, ficou mais confortável para a dona Ana Maria. A aposentada aproveitou o período para descansar em um dos bancos instalados na rua Barão de Jundiaí. É um lugar bom para descansar na sombra, né? Está com segurança aqui, está ótimo, gostei. Passeia pelo centro e ainda pode descansar? Isso, dá para descansar, dá para passear, fazer compra e descansar. E ela não é a única. Basta sobrar um lugarzinho para outra pessoa sentar e descansar. Outra iniciativa que deu certo foi o primeiro Parklet, esta mini praça instalada no lugar de duas vagas de carros. Esta turma do Parque Almeirinda Chaves foi até o centro para comprar material para um trabalho de escola. O resultado do passeio? Descansar na área de convivência e traçar o passo a passo da atividade. A gente da escola Almeirinda Chaves viemos para cá para fazer um trabalho de células sobre ciências. E aqui no centro achamos o lugar ideal para comprar o material que precisa. Aí resolvemos entrar aqui no novo espaço aqui do centro, aqui, para bater um papo e discutir sobre o novo assunto que a gente está aprendendo agora em ciências e o novo trabalho que a gente vai fazer. Já faz um mês que o Parklet está instalado na Rua do Rosário, bem próximo da loja onde a Zilma é gerente. Segundo ela, a ação destacou aquela região, atraindo visitantes e despertando a curiosidade dos consumidores. Sempre assim tenho observado as pessoas que passam pela rua, enfim, que não conhecia a galeria e passa a conhecer exatamente por causa da pracinha. E achei super positivo mesmo. A praça e os bancos feitos com paletes fazem parte do projeto Urbanismo Caminhável da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. A ideia é incentivar a população a caminhar mais pelas ruas e interagir com o centro histórico. Até que ponto a nossa cidade acolhe as pessoas, ela gera essa vida, essa permanência nos espaços públicos. Ela é democrática nesse sentido. Ou até que ponto a cidade gera estresse, expulsa as pessoas desses espaços de convivência, dessas relações entre a comunidade. Então o projeto Urbanismo Caminhável, que tem como um dos elementos esse Parklet e outro Parklet que será instalado, ele traz essa discussão e esse olhar, volta esse olhar para a cidade e para essas relações. Então, vamos lá.